O Canadá lançou um programa para atrair profissionais de tecnologia e uma das estratégias é promover o país como destino para nômades digitais. Atualmente, tudo o que um nômade digital precisa para vir para cá é ter um visto de turismo, ou ETA, e simplesmente entrar no país e continuar trabalhando para fora. Se você não sabe o que é ETA, você deveria estar me acompanhando aqui, pois brasileiros têm direito a isso. Mas agora, a imigração canadense disse que quer especificar mais esse tipo de trabalho, pois um grande desejo que o governo disse ter é de que esses nômades arrumem emprego aqui no país e mudem os seus vistos para trabalho, e assim ajudem a preencher uma das áreas de maior demanda por aqui, TI. Na minha percepção, se a pessoa quer apenas ser nômade, existem outros países de custo de vida mais barato. Mas se ela quer imigrar para o Canadá, aí sim vai valer muito a pena estar aqui. O que você acha? Você viria para cá sendo nômade digital?